Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus cremes da escala. Eu uso muito creme da escala, gente. Meu cabelo era cacheado, então eu usava bastante creme da escala. Deixava bastante definido, hidratado. E eu continuo usando, gente, mesmo com o meu cabelo alisado. Eu continuo usando os cremes da escala, tá bom? Eu vou mostrar tudinho pra vocês, todos os cremes da escala que eu tenho. E também, gente, já se inscreve no canal, já dá aquele like, comenta o que vocês acharam do vídeo. Curtam bastante, gente, pra que o YouTube entenda o que vocês estão gostando dos meus vídeos aqui do canal, tá bom? Já vou aproveitar pra pedir a vocês se inscreverem no canal da Ellen Vitória, gente, que é uma menina incrível. A menina super humilde, que faz vídeo de rotina, faz vídeo de cabelo. Ela tem um filhinho. Então, gente, vão lá, se inscrevem bastante no canal da Ellen Vitória. Eu tô colocando aqui, gente, na frente pra vocês verem o perfil dela, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos se ajudar. Se inscreve bastante no canal da Ellen. Ela é uma menina muito, muito humilde. Ela é uma menina super humilde. E o vídeo de hoje é tu pelos meus cremes da escala. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá aquele like. E comente o que você achou do vídeo. Qual o tipo de creme da escala que vocês mais gostam. Vou começar mostrando pra vocês. Começando pelo creme de vinagre de maçã. Gente, esse creme aqui de maçã. Esse creme de vinagre de maçã, gente, da escala, ele é maravilhoso. Eu comprei um pouco. Ele deu muito certo no meu cabelo. É um creme muito hidratante. Com queratina vegetal. Ele dá brilho extremo. Reduz a porosidade dos fios. Reconstrução. Cabelo ressecado e com frizz. E ele é totalmente liberado, gente. Então, ele faz parte da etapa de reconstrução. E ele é muito cheirosinho. O cheiro dele é bem suave. E eu tô gostando muito desse creme aqui. De vinagre de maçã. O próximo creme, gente, é o Mais Cachos. Que já tá praticamente acabando esse creme aqui. E ele é dois em um. Crime de pentear. Crime hidratante. Tem óleo de rícino, óleo de manteiga de karité e pantenol. Dá força e hidratação. E também é totalmente liberado, gente. Esse creme aqui. Eu uso bastante ele. Do... Da Scala Mais Cachos. Ele é maravilhoso. Também tem um cheiro muito gostosinho. Bem suave. E ele é muito hidratante, gente. Esse creme aqui. Quando eu quero ter meu cabelo bem cacheadinho. Bem definido. Eu uso ele, tá? O próximo creme é o da Scala. O próximo creme é a tangerina e gengibre. Gente, esse creme aqui. Ele me surpreendeu demais. Demais, demais mesmo. Ele é tangerina e gengibre. Ativa o crescimento dos fios soltos e pontas hidratadas. Sem silicone e corantes. E é totalmente liberado. E é dois em um. Gente, esse creme aqui da Scala. Ele me surpreendeu bastante, gente. E ele tem um cheirinho de tangerina. Mas assim, bem suave. Então, esse creme aqui da Scala. Sempre vai estar no meu cronograma, tá, gente? Ele é muito bom. O próximo creme é o amido de milho. Gente, esse creme amido de milho. Ele é realmente, assim, maravilhoso. Ele é dois em um. Creme de pentear. Creme hidratante. Tem amido de milho, manteiga de karité, óleo de coco e pantenol. Ultra recuperação, força e brilho para todos os tipos de cabelo. E é liberado, né, gente? Como a maioria dos cremes da Scala, né? Que são a maioria, são todos liberados. E 100% vergano. Gente, esse creme aqui, eu gosto muito, muito dele. Ele é um dos cremes da Scala, assim, mais conhecido, né? E o que o pessoal gosta muito de usar esse creme. Tanto pro cabelo cacheado, como pra cabelo liso, né? Então, 100 comentários pro creme de amido de milho da Scala. Próximo creme é o Divino Potão, gente. Esse creme aqui, também usei muito ele. Já tá bem pouquinho, quase acabando. É dois em um. Creme para pentear. Tem óleos, queratina e colágeno vegetais. Dá hidratação, brilho. O próximo creme é o Coquetel de frutas. Gente, eu já usei tanto esse creme. Eu uso muito pra pré-shampoo. Pra misturinha de hidratação. Gente, esse creme é maravilhoso. Ele contém água de coco e frutas. E dá movimento e brilho perfeito ao cabelo. E ele é totalmente liberado, como é a maioria, né? Do creme da Scala. Gente, esse creme é muito cheiroso. O papel de shampoo, gente, ele é maravilhoso. Muito bom. O próximo é a Scala, o Potão do Amor. Gente, o famosinho Potão do Amor. Esse creme, gente, ele me surpreendeu também. Ele é dois em um. Creme de pentear. Mais creme hidratante. Contém 12 elementos. Renovação completa dos fios. Para cabelo danificado. E é liberado. Gente, ele é muito fofinho. Eu amei essa cor dele assim, vermelha. Com essa foto com a cacheada na frente. Muito top. Eu amo esse creme. O próximo creme é a Scala Brasil, de maracujá. Gente, esse creme, ele é super cheirosinho. Ele é um cheirinho assim, suave. Mas é super gostosinho de usar. Ele dá crescimento. Maracujá e óleo de patauá. Dois em um e totalmente liberado. E ele é, gente... Ele faz parte da nutrição. Muito bom, gente. Ele tá até quase vazio. Tem bem pouquinho. Eu exorei bastante esse creme. O próximo creme, gente, é o da maionese. Esse creme, gente, pra nutrição. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Esse creme aqui. Esse creme de maionese. Capilar nutritiva. Força, hidratação, desembaraço. Sem sulfatos, parabenos, silicones e óleo mineral. Extrato de amaranto. Óleo de rícino. E ele é maravilhoso, gente. Simplesmente, sem comentário desse creme aqui. Ele é muito oleoso. Ele é bem tenso, assim. Ele é bem grosso. E eu amo usar ele pra fazer... Na verdade, ele faz parte da nutrição, né? Eu amo ele pra fazer a minha nutrição. Ele é simplesmente top, gente. É muito bom. E o Scala... Próximo Scala, lama negra. Gente, esse creme aqui é tão antigo. Eu era criancinha. Já via esse creme aqui. O lama negra. Eu amo ele também. Ele é muito bom. Só que assim, eu não gosto pra, tipo, finalizar com ele. O meu cabelo mais, tipo, misturinha. Essas coisas. Eu sempre tô usando ele. E o último, gente, é o Bomba. Scala Bomba de Vitaminas. Que ele, assim, gente. Eu usei pouco ainda. Ele tá super pesado. Eu usei pouquíssimo. Mas, assim, o pouco que eu usei, eu já vi que deixou meu cabelo super nutritivo. Super oleoso. Então, ele alcia no crescimento. Efeito surpreendente. Ação de 3 minutos. Tem óleo de rícino. Proteínas, vegetais, vitamina A, vitamina D e vitamina E. Totalmente liberado, tá? Como os cremes da escala. Então, gente. Esses foram os cremes. Se vocês gostaram, gente. Já se inscreve no canal. Dá aquele like. Comenta qual desses cremes você tem em sua casa. E qual você gosta. Então, foi isso, tá? Então, o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Se inscreve no canal, gente. Comenta o que vocês acharam do vídeo. Curtam bastante. E também, gente, me ajuda a chegar a 3 mil inscritos, tá bom? Preciso muito, muito, gente. Muito mesmo. Então, até o próximo vídeo, gente. Um beijão pra vocês. Tchau.